E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um Far Cry 3, eu ia falar que é diretamente de ouro e parâmbulo, mas eu vi um porém aqui. Eu fui, antes de gravar, faz um tempo que eu não gravo Far Cry, acho que tem cerca de um mês, e quando eu voltei, eu tava numa missão de matar um morto, e eu tinha visto, antes de começar a gravar agora, o meu último vídeo que eu tinha aqui gravado, que era, eu... Eu tinha acabado de me infiltrar na base inimiga, e peguei uma roupa dos inimigos, e recebi uma proposta lá pra ir contra lá os meus inimigos, né, tipo, por dentro, tinha uns lances assim. Só que, quando eu dei Loid aqui, eu não tava lá naquela parte, eu já tava numa parte depois, né, tipo, com uma missão aleatória e tal. E aí eu lembrei que tinha mais um outro trecho que acontecia entre isso, que era eu vendo um cara sendo queimado vivo, lá na base deles, lá pelo liderzão dos caras, que é o cara que eu tenho que matar, no fim das contas. No meio de um monte de capanga e tudo mais, e eu lá me segurando, e depois eu saia de lá. Basicamente era isso. Aí eu ia fazer algumas missões aleatórias, aí parece que eu, pelo que eu percebi, eu perdi esse vídeo. Aí, o que o cara tá falando aqui é como se eu já tivesse, tivesse capaz de sair de lá. Então, como eu não gravei, provavelmente foi em só um trecho, tá? E aí, o cara tá falando aqui, o cara tá falando aqui, o cara tá falando aqui. Entendeu? Basicamente eu vou ter que fazer uma missão junto com os inimigos Encontro uns caras que querem entrar em meus inimigos Basicamente isso, eu não consigo E pra conseguir meio que dominar os caras lá por dentro Pra conseguir a confiança deles e tudo mais E dominar eles por dentro Mas como eu tava pensando, tentando lembrar aqui Eu acho que não foi muito o time que eu perdi Foi só uma cena meio que chocante De um cara que mandou um refém Dentro de uma gaiola, tá ligado? Tacando fogo nele Aí falando alguns dizeres Pena que eu perdi a cena Não sei como Como fazia tempo que eu não jogava Então até botei fé que o último vídeo que eu tinha aqui Era o último que eu tinha gravado Mas no final das contas eu não era Então eu nem te aviso que tinha um cara aqui Já que aquela coisa ficou um pouquinho mais treta Os dois são meu objetivo até matar os dois? Nossa, eu era dois cara A melhor vez que eu acontecesse O cara tá armadurado ali Nossa, nem sabia que eu dava pra ativar um tank nas costas Pô, essas missões Normalmente são rápidas Pelo que eu percebi Eu acho que eu tinha acabado Foi tão rápido esse finalzinho Da missão que eu tava antes Era uma missão principal Que eu já fui e vim pra esse acampamento E dominei ele Pelo menos é o que aparente Mas eu não lembro Porque realmente faz bastante tempo Deixa eu achar uma vez que eu gravei Vou fazer mais uma Tá indo bem rápido até né Só não sei como eu perdi esse vídeo Muito estranho A hora que eu não tenha feito besteira E visto os vídeos na ordem errada Já aconteceu isso antes Sei lá, eu gravei os vídeos na ordem X E quando eu fui renderizar Eu vi eles numa ordem Y Cara, eu desci de um lugar Que eu não deveria ter descido Depois eu vou dar uma olhadinha de novo Mas eu acho que foi exatamente isso que aconteceu Vamos lá A única arma com silenciador que eu tenho é essa O Corsair a gente tá atacando invasores sem avisos Será que vai chegar uns aliados meu? O Corsair a gente tá atacando invasores sem avisos O Corsair a gente tá atacando invasores sem avisos A gente tá atacando invasores sem avisos O Corsair a gente tá atacando invasores sem avisos O Corsair a gente tá atacando invasores sem avisos Agora que eu não mate o meu alvo. Puta, era um cara madurado que eu tinha que matar? Ih, aí ferrou, hein? O meu alvo é um cara madurado, a falta é que eu cheguei num ângulo muito ruim, eu cheguei num ângulo bom pra atacar os caras, mas é ruim pra matar. Puta, um dos caras que eu tenho que matar é armadurado, aí ferrou, né? Não sei nem se eu consigo matar um cara madurado furtivamente. Ai, vocês não estão me vendo. Ah, eu tava... Nossa, eu tinha mais. Outro Eu estou atacando! Backleming. Eu vou matar outro. O que é isso? Ah, você não vai morrer solo né, pegando fogo ali né, nossa, que horrível cara, totalmente sem estratégia Ah, beleza que eu estou juntando uma graninha, agora estão dando bastante grana né, para falar sério Estão começando a ficar com as armas boas né, agora temos uma missão de caça, esses dois tipos de missão são os únicos que eu estou fazendo a missão aleatória, missão secundária aliás né Como é que tem um tempinho que eu não jogo, eu tenho que pegar o jeito, apesar que eu acho que ainda estou com pouco de jeito Mantar um dragão de Komodo? As armas já estão aqui Um dragão de Komodo com arco Quatro dragão de Komodo com arco Puta, é meio osso em Os dragão de Komodo são meio resistentes Não tenho... Nada para procurar eles Pedantizão Um rodoção São exatamente quatro que tem O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Um número de Komodo tem nele o 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 pelo que eu entendo não sei se essa aqui é uma área proibida não sei se vocês vão me atacar mas mas eu estando de corsário eu acho que não o 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